Vamos passar alguns exemplos da influência do peso no desempenho só para enfatizar sua relevância para o nosso estudo aqui. Como eu comentei inicialmente, para manter-se em voo, a aeronave precisa equilibrar seu peso com a sustentação das asas. A capacidade de acelerar no solo e em voo depende de quanto a tração ou potência de uma aeronave representa em relação ao seu peso. Além disso, velocidades máximas e mínimas de uma aeronave dependem do peso. O peso também definirá em grande medida os tipos de pistas nos quais a aeronave pode operar. O alcance também é fundamentalmente dependente dos pesos, pois a relação entre a eficiência aerodinâmica e a quantidade de combustível que ela consegue transportar definirá esse alcance. Por fim, o retorno financeiro de uma aeronave é influenciado fortemente pela capacidade de carga de uma aeronave em relação ao seu peso. E por carga aqui, queremos dizer tanto passageiros quanto carga propriamente dita. A primeira coisa que nós vamos olhar é uma relação entre o peso máximo de decolagem e uma característica geométrica da aeronave. Eu escolhi aí para mostrar para vocês como o peso máximo de decolagem está associado à envergadura. E é interessante ver que não é uma relação linear. Eu consigo, aumentando a envergadura, carregar muito mais peso proporcionalmente do que em aeronaves menores. Eu tenho uma eficiência maior dessa asa da aeronave quando eu aumento o seu tamanho. De uma outra forma, eu consigo ver isso de uma forma um pouco mais sutil quando eu olho a carga lá, que é a relação entre o peso máximo da aeronave e a área da asa e vejo que ao longo dos anos, essa carga lá foi aumentando significativamente para as aeronaves comerciais. E aí eu estou colocando aeronaves da Airbus e da Boeing e os dados são facilmente obtidos. Vamos falar agora dos conceitos e das definições de pesos de projeto e pesos operacionais para as aeronaves. É curioso falar isso sem que a gente tenha visto o que a gente vai ver nos próximos slides porque quando a gente fala fisicamente, peso é um conceito bastante simples. Qualquer corpo sujeito ao campo gravitacional da Terra vai apresentar um peso. E o peso será a força de atração da Terra sobre um corpo. Ele vai ser calculado, a gente pode modelá-lo, como sendo a multiplicação da massa do corpo pela aceleração da gravidade, conforme a equação 9.1 mostra aí na tela. Ainda que fisicamente cada corpo apresente um único peso, cada aeronave apresente um único peso, há vários pesos associados à certificação e operação desta aeronave. Cada um deles está relacionado a uma condição de projeto, carregamento e operação da aeronave. O primeiro desses pesos que nós vamos ver é o peso básico vazio, ou Basic Empty Weight, ou BEW, como nós costumamos falar. É o peso da estrutura, dos motores, dos acabamentos, sistemas e outros equipamentos considerados partes não removíveis da aeronave. É um peso seco, pois ele inclui apenas os fluidos presentes em sistemas fechados, como por exemplo o sistema hidráulico da aeronave. É o peso do avião quando ele é entregue ao seu comprador, ao seu operador. Ele também pode ser conhecido, e a terminologia vai variar de fabricante. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Obrigado.